É que não sobra nada, nem o restinho foi inteiro. Não dali pra saber se é mariposa ou larga tija. E daí? Daí foi um pedaço local. Quando eu voei, a moleque anda perdiando coisas. Deu casa fina que só veio. Era pedra, madeira, pedaço de pau. Tudo que vestiu na mão, eles ativavam. Que perigo, menino. E quando você vai se escapar? Banqueiro esperto. Fui logo pra menina. Aí passou o ônibus. Foi a minha sorte. Também tinha que ir lá por um lado com o Campinho, e vai ser carraçado. Bem feito. Todo mundo sabe que lá no Campinho somos mulheres, e pra eles não custa nada mais. Esmagar uma mariposa assim como você. Como? Assim como eu. Assim. Sem graça e com essa cor esquisita. Pois eu não me acho assim tão sem graça, nem a minha namorada. Quem é a sua namorada? Vocês o conhecem. Ela anda no jardim naquela casa grande lá. O nome dela é Mari Pobela. Mari Pobela, Mari Pobela. É só pra ver que tem sem graça. Fala você. Bem, sem graça, mas corajoso. Corajoso? Mas eu tenho coragem que eu vou te fazer no escadal, só porque nem a força de pular e te escorreram atrás dele. Coragem mesmo? Tem o borboleta, o príncipe francês. Eu fiquei sabendo que em dia um caçador pegou ele numa rede, mas ele pulou tanto, tanto, que furou a rede e conseguiu escapar. E ainda cheguei com a rir, dizendo que teve uma grande aventura. E quem é esse borboleta francês? É um borboleta príncipe que vem da França pra prestigiar a testança do meio do borboletal no Brasil. Que ele já dá a espera pra chegar aquele borboleta químido, geroso, chagoso, simpático, forte, e se pega aqui, e se afirma lá. Só que parece que... Não é que não. É só o bicho traseira o responsável que eu disse. Vamos, Rosana, aqui. Respira. Respira. Bom, é porque eu ando vendo você andou comendo demais, né, moça? Sabe o que foi que aconteceu com o bicho da seda? É que eu fico um pouquinho ansiosa e eu comecei... Ah, é que não, não ansiosa que esvaziou três flores e deixou nadinha de mel pra gente. Tá demais, você não é? Não é o bicho da seda. Não é o bicho da seda. Não é o bicho da seda. Ah, 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 ah. Para. Mentira, para cá. Ah, 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 ah. Por que você já morreu? Por que você já morreu? Para! Para! Vamos lá com umas polêmicas de zumbi. Vem cá, vem com o bevado. Já sei. Bom, vai. Pelo que eu... Pelo que eu não venho Suas antenas é muito apagadas, né minha filha? Sabe o que foi do bicho da seda? Ela fica morrendo as antenas, ela depois esconde a casa, vai debaixo da pôr. Mas ela não consegue fazer uma coisa dojeita dessa? Na verdade, eu estava se derrubando com lembrançosas, quando de repente derrapei no desfile, e aí sim machucou toda a minha antena, foi por isso que... Ah, estou logo com fogo de fórum, pra ver se dá mais brilho. Não vou querer a beira se dá pra ver se dá pra lá no desfile. Bom, arrumando esse detalhe, a festa vai ser um sucesso. A Mãe Rainha me deixou responsável pelo desfile do rei Borboletal Brasil. E somos nós, que aprendemos o desfile do reino. Depois de que a Mãe Rainha, o seu trono no meu osco, ele logo se livra seus soldados. Eu também vou participar do desfile. É, mas vai aparecer o final. Juntas com a Mãe Rainha e Fátima, a Mãe Rainha. Juntas com a Mãe Rainha e Fátima, a Mãe Rainha. Porém, você terá resultado, resultado. Fala, Mário Bociclo. Muito boa tarde. Meu nome é Mário Bociclo e venho cá do Brasil. E tem uma primavera. Pra que se samba de brega, na água, pra tirar o meu recado pra moçada, eu te perigo. Pra quem não faz um peixe os pio. Quem quiser que cante, quem quiser que se levante, bata palma também. Isso tudo é pra vocês. Quero mostrar que tá com nada, que parece piada, que merece guisada. Pois mariposa só tem vez, quando se cansa e vem pra fora a esperança. Dica menos uma criança. Que existe um bom freguês. Que bem cor-preta, mas que ainda é borboleta e acha um grande rareta. Um borboleto francês, dos que nem sabem português. Que bom! O meu bebeiro não quer evitar. Saiba que você será a mariposa mais feia que há de plebérias. Mas o que é plebérias? Plebérias. Igual? O que não é nome. Assim como você. Eu sou uma moradinha. Ah! Eu sempre fico dando atenção pra vocês. Quem não faz com de três princesas chapas tem muito mal criadas. Com incenso. Meninas, tem o que fazer. Bober rosa, esquece rosa, concorda. Bata, joias santeiras e prato das bobeiras.